Estamos em janeiro e a qualidade do seu sono pro começo do ano como é que tá? Aliás, dormir bem tem a ver com a saúde. Então aproveitando as férias, o descanso, nada melhor que você renovar o seu colchão. Por isso a Vila Flex está em Piracicaba pra te ajudar a ter o melhor colchão do Brasil, gente. E janeiro tem queima de estoque, grande queima de estoque, promoções imperdíveis na Vila Flex. Olha que legal, você vai aproveitar porque a queima de estoque acontece agora em janeiro. Você tem que aproveitar. São diversas promoções, assim como essa que tá na tela pra você. Conjunto High Springer Queen, 3.469. Apenas 3.469. O conjunto completinho como você tá vendo aí no seu vídeo. Olha que cama linda, gente. É a cama dos sonhos. Ó que bacana, você vai ganhar uma cabeceira ainda. É completinho, completinho. Você vai deixar seu quarto lindo. O melhor, o seu sono vai ser um sono de recuperação. Ideal pra sua saúde. Quer comprar? Aproveite. Agora em janeiro, uma promoção incrível. 3.469. É queima de estoque. Você vai ver essa promoção em janeiro na Vila Flex. Aliás, tem outras promoções também. Tem cama de solteiro. Tem o Queen. Colchão Queen que você está procurando. Mola. Espuma. Tá tudo em promoção. É queima de estoque na Vila Flex. Ô Neto, são as duas lojas? Sim, as duas lojas. Aproveite que você está de férias. Vá com a sua família. Leve as crianças e você vai ter a oportunidade de conhecer a Vila Flex, de ver a Vila Flex e aproveitar todos os descontos. Queima de estoque na Vila Flex Colchões. As duas lojas, viu? A Manuel Conceição, 607, na Vila Resende e a Avenida 2 Corre dos 437, no Piracicaminha. As duas lojas com essa super promoção de queima de estoque. Você não pode perder o seu colchão, tem o lugar certo para você comprar. Na Vila Flex, lembrando que mesmo em janeiro, você comprou o colchão, o Marcelo entrega para você no mesmo dia ou no dia seguinte. Comprou de manhã, entrega à tarde. Comprou à tarde, vai entregar de manhã na sua casa, tá bom? Aproveite, queima total de estoque. É na Vila Flex Colchões.